Olá pessoal, dando continuidade a nossa série de vídeos, eu hoje vou falar um pouco sobre os aspectos fundamentais para que a nossa vida tenha pleno desenvolvimento. Os aspectos fundamentais seriam eles a obediência, o respeito, a disciplina, o esforço e o motivo. Esses são os cinco aspectos fundamentais para que a gente possa atuar nos cinco aspectos da nossa vida que são essenciais. Bom, eu posso falar de cada um deles separadamente, em uma breve síntese. Eu vou falar o primeiro sobre a obediência. A obediência é o que a gente precisa primeiro aprender, a obedecer. Ah, mas por que eu tenho que obedecer? Por que existem as leis, as leis que regem a nossa sociedade? Para que haja uma obediência, uma norma, uma conduta, uma disciplina, uma regra. Então, a obediência é fundamental. É fundamental que a gente entenda que a obediência é um fator fundamental para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o respeito. Falando da obediência, agora estamos falando do respeito. Ró e o respeito. Agora, o respeito, ele se deve a quê? A mim mesmo. Ora, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que obedecer aquilo que eu me propus. Ok? Então, se eu não obedeço aquilo que eu me proponho a fazer, eu estou faltando com esse respeito a mim mesmo e aquilo que eu me propus a fazer. Bom, depois tem a disciplina. Como que eu vou manter a disciplina para obedecer aquilo que eu me propus em respeito a mim mesmo? Como que eu vou fazer essa disciplina? Bom, primeiro tem uma diferença, para mim, tem uma diferença fundamental entre disciplina e constância. É só para fazer um breve parênteses. A disciplina, ela determina horários, ela determina uma regra, uma norma a ser seguida. Por quê? De acordo com a disciplina, você pode maximizar seu tempo. Bom, então, obediência, respeito, disciplina. E depois da obediência, do respeito e da disciplina, vem o esforço. Eu preciso fazer um esforço para obedecer aquilo que eu me propus, respeitando a mim mesmo, disciplinadamente. Para eu executar essas três fases anteriores, eu preciso de quê? Do esforço. Sem o esforço, não vai culminar as outras duas, ou melhor, os outros três aspectos que eu mencionei anteriormente. Que são os aspectos fundamentais para que a gente possa ter a nossa vida em perfeito equilíbrio, em harmonia. E por último, vem o motivo. Qual é o motivo daquilo que eu me propus a fazer? Qual é o motivo? O que ele vai trazer para a minha vida? Então, se eu não tenho isso muito bem definido dentro de mim, consubstanciado na minha mente, como que eu vou realizar aquilo de forma disciplinada, de forma respeitosa a mim mesmo, obedecendo a um motivo que me levou a pensar naquilo que eu gostaria de fazer. Então, aqui o fundamental, os cinco aspectos fundamentais, para poder cumprir com os cinco aspectos essenciais da minha vida. Então, eu consegui fazer com que isso ficasse muito claro para mim, e eu quero dividir isso com vocês. Dividir com vocês essa busca incessante que eu tenho na minha vida, de buscar o equilíbrio na minha vida. Então, as pessoas que me conhecem, elas podem falar um pouco sobre isso. A minha vontade, o meu desejo de me tornar uma pessoa equilibrada. Então, eu vou interromper o nosso vídeo por aqui, para não ficar cansativo. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a obediência, sobre o respeito, sobre a disciplina, sobre o esforço e sobre o motivo. Talvez eu tente fazer um vídeo de cada coisa, para não ficar amassante, e dividir com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, deem um likezinho aí no vídeo. Eu agradeço o tempo de vocês, que foi precioso, nesses cinco minutinhos que a gente teve junto. Um abraço!